Você sabia, muito celebrada em festa de santo das zonas rurais, o cururu é uma expressão cultural realizada por homens que em uma roda cantam ao som da viola de coxo e do gansá. Já o siriri é uma dança típica de Mato Grosso, onde os bailarinos dançam hora em roda, hora em fileiras, batendo palmas e pés e cantando em resposta aos versos dos violeiros. Informação, cultura e lazer na TBO, a TV que você se vê. Mato Grosso